Para o B1, para o B2, para o IOS No canto Batei Falei rapaziada, mano vai ter muita gente perguntando Por que eu troquei de aparelho e tal O meu iPad, ele deu problema no sensor No botão de ligar Tá uma porcaria, não tem memória Então eu tive que optar por um iPhone Esse aí é o iPhone 11 Pro Max Ele é original Só que a bateria não é original Mas isso aí não faz diferença para mim Então inscreva-se no canal, deixa o likezão Dedo para cima, beleza? Continua acompanhando a gente, vai ter muito Conteúdo agora Tem um aqui, tem um aqui Tô vendo, tô vendo Ok Já tá lá embaixo Aqui ó O B1 O B2 Batei lá em cima Batei lá em cima Batei mais No canto Batei Tem mais, tem mais Depois Bateou Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. 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 Vamos lá.